É isso aí, estamos de volta. Agora são 9 horas 31 minutos e já vamos direto para o giro de notícias. Lembrando que estamos aqui toda segunda, quarta e sexta a partir das 8 horas da manhã, das 8 às 11 horas, passando a manhã com os ouvintes e agradecer sempre os recados, o pessoal curtindo lá em Sorocaba. Já falei isso uma vez, a segunda maior audiência da Rádio Nova Metrô é de Sorocaba, então queria agradecer. Tem o Thomas, mandaram mensagem aqui, o Thomas, o Jonas, estão curtindo aqui a rádio lá em Sorocaba, estão trabalhando, é feriado, mas estão trabalhando. Então mandar um abraço para a rapaziada lá de Sorocaba. Também mandar um abraço para a Dani, Daniela, lá de Salvador, TDD71, e ela pediu aqui fragilidade do Opção 3, se tem que conseguir esse som. Beleza? O WhatsApp da Rádio Nova Metrô é 5180-228-228, 5180-228-228. Estou aqui com várias informações, várias notícias e vamos fazer o giro de notícias. Lembrando também que hoje, a partir das 15 horas, teremos aqui o Balaco Baco. O Balaco Baco estará hoje no Retrometro junto com o Maurício e com a Cris. E sábado, sábado, tem voo para o Sereno, voo para o Sereno, aqui no Resenha da Metrô, a partir das 16 horas comigo. Eu estarei entrevistando o Júlio, o Alex, a rapaziada lá, o Tchutchucão, a rapaziada lá, gente boa. Vou estar conhecendo pessoalmente porque a gente fala por WhatsApp, conversa pelo Face, é um bom tempo, faz uns 2, 3 anos. E estaremos aqui fazendo um resenha junto com o voo para o Sereno, sábado, que estará aqui no pré-natal do Lu, dia 5, sábado. Sábado, dia 5, no pré-natal do Lu, voo para o Sereno, na Império da Zona Norte, 4º da Império da Zona Norte. Parece que todos os camarotes já foram vendidos, vai ser uma grande festa, um grande evento. A Rádio Nova Metrô estará lá fazendo uma transmissão ao vivo, fazendo transmissão ao vivo do show. Para todo mundo que quiser curtir o voo para o Sereno, a gente vai entrar ao vivo lá da 4º da Império da Zona Norte. Beleza? Sábado. Mas antes a gente vai entrevistar eles aqui no sábado às 16 horas. O que eu ia falar era isso aí. Hoje ainda tem o Grupo Anacã. O Grupo Anacã estará aqui também conversando com a gente às 16 horas, junto com o Maurício. Maurício entrevista o Balacubá com as 15 horas e às 16 horas o Grupo Anacã, tal vocalista aí em Porto Alegre, divulgando o grupo. Rapaziada que lançou um clipe agora recentemente, dois meses atrás. Beleza? Vamos para o giro de notícias. Eu queria iniciar com o lançamento do Pixote, que aconteceu ontem na Audio Clube, lá em São Paulo, com a participação do Belo e do Mr. Catra. O Pixote que está lançando um CD chamado Fetiche. Fetiche, e eu estou com o nome das faixas aqui, porque o Billy postou, assim, ele postou há três semanas atrás. Houve essa canção, página virada, tim-tim por tim-tim e pipocou. Obrigado, Grupo Pixote, obrigado, Billy Havaí. Então essas são as músicas do Billy lá no CD. Que tem faixa 1, houve essa canção. Faixa 2, Lei da Vida, que já está tocando. Houve essa canção também, já está tocando. Voltar a Estaca Zero, faixa 3. Faixa 4 é o que dá o título ao CD Fetiche. Desculpa Perfeita também já está tocando. Está aí, rolando aí, sua música. É o próprio Dodô, vocalista, soltou essa música. O link lá para o pessoal baixar. A gente não está tocando aqui, tem que pegar ela. Outro Alguém, não conheço. Página Virada, que é o que o Billy está citando ali. O Céu é o Limite, Estação da Curtição, Alto Astral, Unilateral, a faixa 11. Faixa 12, tim-tim por tim-tim. 13 é pipocou, que a gente falou aqui segunda-feira. E vou apertar o F, a faixa 14, que encerra o CD. Essa vou apertar o F, eu acho que é uma música do... Não tenho certeza, mas eu acho que é uma música do Swing Simpatia, que o Swing Simpatia regravou. Já gravou, né? A gente teve uma pergunta aqui na semana do Boris, se o Boris está trabalhando com o Belo ou com o Diogo Nogueira. Eu não tenho essa resposta, vou tentar falar com o Gorto Batera, que trabalha com o Diogo Nogueira, mas eu acho que ele está trabalhando com os dois. Porque há duas semanas atrás ele estava no encontro com a Fátima Bernardes, com o Diogo Nogueira, e no show de ontem ele estava com o Belo. Então ele está com os dois, acredito eu. O Boris, que assim que saiu o pezinho da produção do Belo, entrou o Boris e saiu para trabalhar com o Diogo Nogueira. Mas eu acho que ele está fazendo esses dois trabalhos. Além das produções que ele faz também, né? O que é mais? Silvio Neto é quem vai produzir o novo CD do Thiago Soares. Essa aqui foi uma questão, uma pergunta, que a gente teve do Almir, lá da Tropical FM de São Paulo. E a gente não soube responder, quem mandou essa resposta foi o Ed, que entrou em contato com o Thiago Soares. O Ed, que vai vir aqui sábado, o último sábado de novembro, estará aqui com a gente. O Ed faz um trabalho também junto com o Ricardinho, lá da resenha do Samba, que é uma página lá do Face. Eles fazem um trabalho bem bacana, o Ricardinho, que eu já conheço, já faz um bom tempo. E o Ricardinho, que era da RRD, agora montou a resenha do Samba. E eles estão fazendo um trabalho muito bom em prol do Samba e do Pagode. A rapaziada vai atrás de muita coisa. Aquilo que a gente já fazia, eu como parei, a gente se dedicou aqui na rádio. A rapaziada deu continuidade, está fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana. O Ed do Sem Razão está ajudando o Ricardinho lá. Falar aqui do Márcio Arte. Márcio Arte, agora são nove horas e trinta e sete minutos. Márcio Arte, do ex-Arte Popular, que parou agora com o Pagode 90 o ano passado. Eu conversei com a Sandra, a Sandra assessora do Márcio Arte, para saber a respeito do trabalho do Márcio Arte, porque o pessoal pediu música. Não toca nada aí do Márcio Arte de lançamento? Não, não toca. Mas aí a gente foi atrás. E eu falei com a Sandra, e a Sandra me disse que o single, ou a nova música com Adriana Ribeiro, que eu não sei o nome, vai ser a nova de trabalho do Márcio Arte. É uma música com participação da Adriana Ribeiro, que vai vir com um clipe. Então essa é a notícia que a gente tem para dar do Márcio Arte, que saiu do Pagode 90 o ano passado. O ano iniciou, 2016, o Pagode 90 com o Marcelinho, o do Sem Compromisso, o Délcio Luiz e o Vavá. Enfim, não andou esse projeto. Mas essa é a última notícia que a gente tinha do Márcio Arte, ele saindo do Pagode 90. Serginho Miriti gravando um novo trabalho. Isso aqui quem passou para mim no meu WhatsApp, nem foi no da rádio, foi o Ricardinho, que eu acabei de falar, o Ricardinho Silveiro, lá de Osasco, faz um trabalho bem bacana. Serginho Miriti, GOG, que é de Brasília, e Arlindo Cruz, GOG, que é um rapper. E o Arlindo Cruz, Miriti está gravando um novo CD, em Brasília. É uma notícia voltada ao samba. Serginho Miriti gravando um novo CD, em Brasília. Beleza? O que mais? Deixa eu ler aqui. Tiaguinho gravando o Pagode. Essa aqui foi uma pergunta da Rose. A Rose, aqui de Porto Alegre, pediu. O Júnior e o Tiaguinho. O Tiaguinho recém lançou um DVD, o qual veio com a produção do Rodriguinho. Mas a gente não entendeu, até o Ricardinho eu vi escrevendo num grupo lá, que não entendeu porque ele estava gravando já um novo trabalho. Que é o Tardezinha. O novo trabalho é Tardezinha, só regravação do Pagode 90 e do início dos anos 2000. Esse vai ser o novo trabalho do Tiaguinho, certamente, para 2017. Mas foi muito recente. Ele lançou um novo CD, um novo DVD, agora, em junho. Em junho, acho que saiu esse DVD. Que foi gravado ano passado, saiu o ensaio até fevereiro, depois lançaram o DVD. Não foi junho, foi maio. Mas é muito recente. Trabalhou pouco, trabalhou Cancun, que é a música mais tocada, e trabalhou... Pode ver. Vamos que vamos. É, vamos que vamos em Cancun. Beleza? A menina aqui do Opção 3 pediu... Eu vou falar lá com o rapaz lá que a gente conversa, integrante, para pegar essa música do Opção 3 para tocar aqui na rádio. É isso aí, Pensando Besteira. Ah, isso aqui foi um pedido da Rafa. A Rafa, aqui do Partenon, a Rafa perguntou que música era nova do Gamadinho. É Pensando Besteira. Vou tocar aqui para a gente curtir um pouco. Pensando Besteira, do Gamadinho. Está tocando aqui na programação da Rádio Nova Metrô. Vamos lá? Fala, galera. Aqui é o Gamadinho. Eu também estou ligadinho na Rádio Nova Metrô. No escuro do quarto, você se jogando em mim a noite inteira, inteira. E tá faltando o quê? Pra gente se beijar. Se tá sobrando amor, vamos compartilhar. Sabe, eu tô te querendo. Você tá perdendo tempo. Eu quero te assumir, ficar só com você. E desfilar contigo, pra quem quiser saber. Na rua, em minha dama. E uma feira na cama. Vem se apaixonar. Fazer amor comigo até cansar. A vida inteira, gente, namorar. Gostoso. É isso aí. Nove horas e quarenta e um minutos. Esse foi o Giro de Notícias da Rádio Nova Metrô de hoje. Lembrando, segunda, quarta e sexta. Estaremos aqui até as onze horas da manhã. Passando as informações do dia. O que tá rolando no mundo do samba. E depois a gente posta lá na fanpage da Rádio Nova Metrô. Convido a todos a curtirem a fanpage da Rádio Nova Metrô. Uma rádio voltada ao samba, ao pagode. E agora a gente vai iniciar a falar muito de futebol. Muito de futebol. Então fique ligado aqui na Rádio Nova Metrô. Que hoje ainda tem balacobaco aqui às quinze horas. Hoje ainda tem às dezesseis. Tem o grupo Anacan. Às dezessete tem o Alô Metrô até às dezenove. Às dezenove horas tem o Boteco da Nova Metrô que vai até às vinte e duas horas. Lembrando que hoje tem Grêmio e Cruzeiro. É, o Grêmio vai com tudo pra cima dos caras lá. Beleza? O jogo é aqui. Deixa eu tocar aqui nova música do Dilcinho. Conversei com o Dilcinho semana passada. E toca aí, ele falou. Toca aí e mandou o link. Nove horas e quarenta e dois minutos. Agora são nove horas e quarenta e dois minutos. Essa é a Rádio Nova Metrô. Agradecer sempre a audiência. WhatsApp da Rádio Nova Metrô cinquenta e um oitenta dois dois oito dois dois oito. Fique ligado com a gente aqui. Fala galera. Aqui é o Dilcinho que tá falando e eu também tô ligadinho aqui na Rádio Metrô. Tamo junto. Aconteceu